Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí o começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC Connect no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. E é isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net com o Selim, tá aí, Selim? E aí, pessoal? E, manos, hoje a gente veio aqui no CSGO.net, vamos fazer uma loucurazinha aqui, manos, o que a gente vai fazer? Vamos abrir 9 caixas Magic e vamos, acho que vai dar 9, né, Selim? E vamos colocar tudo num contrato, bora lá, Selim? Pode, vamos. Mano, 9x Magic e um contrato, vamos, tomara que a gente tenha Profit nas caixas. Pra fazer um contrato o mais caro possível, já começamos como? Pegando aquela rosinha desgramada. Essa é a única rosinha que eu odeio. Ou não, cara, olha isso. Nossa, eu nunca tinha visto nesse preço. É, deve ser a de R$80,00, que é um pouco de preço, mas tá bom. Se vier todas assim, tá ótimo, né? Né? Ah, mas não precisa vir toda hora também, né, o AK do Cacete. 34, eu sabia. Milagre não vai acontecer duas vezes. Mano, eu queria pelo menos uma Baioneta Doppler e uma Fire Serpent, hein, velho? Ah, cara, um Bitcase Harnet. Beleza, só falta a gente fazer um contrato com 9 Neo Revolution, tá ligado? Porra, caixa, na moral, velho. Já perdemos 60 do, cara. Perdemos uma caixa, já. Pô, para, 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 para. Ah, não, tô acreditando que a gente ia pegar 9 Neo Revolution, Selim. Mano, eu já falei pra vocês, todos os vídeos que eu passo testando essa caixa, eu já falei pra vocês que essa caixa, ela é uma das piores caixas que tem, velho. É muita besteira abrir de 1 em 1, é melhor abrir de 4 vezes, mas eu quero tentar de 1 em 1. As três últimas, abre 3 de uma vez. Não, vou tentar de 1 em 1, não é possível abrir 9 Neo Revolution. Tá vindo 69, cara, que isso, cara. Não é possível, mano. Não, é possível, velho, 16 dólares, olha isso. E vai faltar dinheiro pra abrir mais uma. Abri duas, então, rápido. Rápida não, lenta mesmo, cara. Vai faltar dinheiro pra abrir mais uma, como que eu vou abrir duas, você é droga? Vende uma, cara. Não. Mano, que isso, velho. Guys, vai ser um contrato com 9 Neo Revolution, cara. Que caixa troll essa Magic, velho. Tem muita... Não compensa você abrir uma caixa, não compensa você pegar o dinheiro e abrir várias caixas do site, mano. Mano do céu, eu não acredito que a gente vai fazer um contrato com 9. Neo Revolution, peraí, nem sei se é 9. 8 Neo Revolution, guys. Vamos tentar transformar 49 dólares em 60 e pouco, vai. Opa, 58. Boa. 79. Magic. Ah, beleza, que vai vir uma com o Michio agora. Não tô acreditando nisso, não, velho. Não tô crendo, mano. Não tô crendo, mano. Eu não creio, velho. Na moral, cara. 21. Vamos abrir o bumbum do selinho. 16. Rápido, rapaz. 60. Que... Que isso, velho. Caraca, 54 essa Atomic Alloy, velho. Foi super no automatic. Mano, será que rápido é melhor? Vamos ver. É sim. Não. É sim. 8 dólares. Tamo tendo sorte nas outras caixas. Pode ver que a nossa área é só na Magic, guys. Essa caixa é horrível, ó. Verdade, hein? Ó lá. Só a Magic é uma caixa horrível, velho. As outras caixas do site são ótimas. A maioria. Vamos ver. 1,80. 25 dólares. A gente vem aqui, ó. Duas dogs. Pega uma que eu confirmo, gente. Se vem, nego, fala. Vamos lá, mano. 7, 2, rápido. Ih. Tá, agora eu vou mostrar outro prejuízo. Porque eu tô abrindo umas caixas ruins. Vamos pôr uma caixa boa aqui, a Examu. Duas rápidas aí. MP7. Deu ruim. Uma rápida aí. Aí eu tive azar. 1 dólar. De verdade. Vamos ver aqui. Nossa, podia vir, né, velho. 20 centavinho. Não tem nada de 20 centavinho. A gente tenta aqui. 10 dólares. Com 20 centavos. Vai dar 2%. Ih. Nem isso. Tá. Manos, vamos fazer um contrato hoje, então, cara. De... Vamos ver quantos dólares vai ser o contrato. Um contrato de 423 dólares com 9 Neo Revolution, velho. Vou até printar, guys. Vamos tirar uma print aqui. 9X Neo Revolution, velho. Num contrato. Beleza? E vai dar pra gente aqui 423. Pode vir um item de... 1.690, que vai dar sei lá quantos. E pode vir 105. 423 dólares em reais. Dá 2.200 reais. Pode vir 1.693, que dá... Que dá 8.800 reais. Ou pode vir 105 até, né. Um valor entre os que é 548 reais. Onde a gente perde tudo, a gente ganha tudo. Bora lá, Selin. Vamos, vamos. Meu Deus do céu, guys. Vem algo bom, cara. Eita. Manos, esse foi o vídeo. Eu me ferrei na Magic. E eu ainda quis fazer um contrato de retardado. E me ferrei no contrato também. Fazer o quê? É isso. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva aí, mano. Até a próxima e fui. Tamo junto.